Muitas pessoas nos perguntam como o conteúdo é pensado e elaborado para as plenárias e seminários da Consciência Cristã. Nada acontece aleatoriamente. Tudo é analisado e considerado para contribuirmos na edificação dos participantes do evento. A Consciência Cristã tem trazido ao longo dos anos expoentes da fé cristã do Brasil e do mundo, com o propósito de tratar dos principais temas que desafiam a Igreja de Cristo em tempos pós-modernos. Nesta edição especial dos 25 anos da Consciência Cristã, teremos a participação especial do italiano Leonardo de Quirico, uma das principais autoridades evangélicas no mundo sobre catolicismo romano. Ele estará participando do seminário, uma análise evangélica da tradição católica. Neste seminário, temos temas como Por que os católicos e evangélicos pensam de forma tão diferente? O que Roma tem em mente quando fala da unidade? Como o evangélico é o Papa? Todos esses temas serão abordados neste seminário, pelo Dr. Leonardo de Quirico. Essa será uma oportunidade ímpar para você fortalecer seus vínculos bíblicos e históricos com a Igreja Evangélica, em tempos de tantos desvios doutrinários que têm invadido as nossas igrejas. Fica aqui o nosso convite para que você esteja participando deste e de outros tantos momentos que acontecerão dentro da programação da Consciência Cristã 2023. Faça sua inscrição no link que está no perfil do Instagram, arroba.consciência.cristã. Ou então através do nosso site, conscienciacristã.org.br. Deus te abençoe e até lá!